Boa noite, noite de 15 de maio, com Charles Spurgeon. Aperfeiçoados, Hebreus capítulo 12, verso de número 23. Recorde que há dois tipos de perfeição que o cristão necessita. A perfeição da justificação na pessoa de Jesus e a perfeição da santificação forjada nele pelo Espírito Santo. No momento, a corrupção ainda permanece mesmo no peito do regenerado. A experiência logo nos ensina isso. Dentro de nós, ainda a luxúria e imaginação maligna. Contudo, alegro-me em saber que o dia está chegando quando Deus terminará a obra que Ele começou. E o Senhor apresentará a minha alma, não apenas perfeita em Cristo, mas perfeita por meio do Espírito. Sem mancha, nem ruga, nem algo semelhante. Será verdade que esse meu pobre coração pecador se torne santo como Deus é santo? Será que esse Espírito que frequentemente clama, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, pode livrar-me do pecado da morte? De forma que eu não tenha nada maligno para afligir meus ouvidos e nenhum pensamento profano para perturbar minha paz? A hora feliz que possa chegar logo, quando eu cruzar o Jordão, a obra da santificação estará terminada. Mas não devo afirmar perfeição em mim até aquele momento. Então, meu Espírito terá seu último batismo no fogo do Espírito Santo. Parece-me que desejo morrer para receber a última e final purificação que deverá me levar para o céu. Nenhum anjo é mais puro do que eu serei, pois poderei dizer em duplo sentido, estou limpo, por intermédio do sangue de Jesus e da obra do Espírito. Ah, como devemos exaltar o poder do Espírito Santo e em nós fazer aptos a estar nosso Pai no céu. Ainda assim, não deixemos que a esperança da perfeição futura nos deixe satisfeitos com nossa imperfeição de agora. Se assim o fizermos, nossa esperança não será genuína, pois uma boa esperança, mesmo agora, é purificadora. A obra da graça deve ser habitando em nós, agora ou não poderá ser aperfeiçoada depois. Oremos para ser cheios do Espírito, para que possamos produzir cada vez mais os frutos da justiça. Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Que o Senhor nos aperfeiçoe a cada noite e a cada dia. Amanhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário.